Em Teoflotone, o Corpo de Bombeiros alerta sobre os cuidados que a população deve ter ao passar perto dos rios que cortam a área urbana da cidade. É que os acidentes têm chamado a atenção. O Rio Todos os Santos corta a região central de Teoflotone. O trânsito de pessoas e veículos aqui é intenso. A queda de pedestres é constante segundo o Corpo de Bombeiros. Temos aí alguns registros na cidade de vítimas que caem dentro do Rio Todos os Santos. Às vezes acontece acidente automobilístico, acidente de motocicleta, bicicleta e às vezes transeuntes que podem vir a sentir mal, alguma coisa assim, e cair dentro do rio. Em março passado, um homem morreu ao cair no rio. O local onde ele caminhava não tem proteção. Segundo testemunhas, a vítima passou mal. A última queda registrada também no centro da cidade foi de um idoso. Segundo testemunhas, ele tentou pegar uma lata para reciclagem. A vítima foi socorrida em uma operação por militares do Corpo de Bombeiros. As lesões nesses casos, às vezes, são graves, diz o militar. Nós tivemos registros de vítimas até fatais e outras vítimas com ferimentos diversos aí, ferimentos, fraturas, lesões diversas aí, essas vítimas. Mesmo onde existe a proteção, também chamado de guarda-corpo, é recomendado que as pessoas caminhem um pouco afastado, pois em caso de uma queda da própria altura, elas podem parar dentro do rio. Mesmo nos locais onde há proteção, a pessoa deve ter o cuidado, porque às vezes a pessoa pode estar fazendo alguma coisa ali onde existe o guarda-corpo, ela pode se sentir mal ali próximo e cair pelo lado de dentro, vamos dizer assim, do leito do rio. Então, assim, a gente pede para as pessoas tomarem esse cuidado aí, nesse tipo de deslocamento aí, próximo ao rio, eu não incorrei em acidente e possível lesão aí para os transeúntes ou mesmo usuários aí das vias. A queda de veículos dentro do rio Todos os Santos, em Teoflatone, também é situação que deixa vítimas de ferimentos. Os bombeiros fazem alerta aos motoristas para evitar esse tipo de acidente. A gente fala com os condutores aí, o cuidado no deslocamento das vias. Às vezes, a maioria desses acidentes ocorre em função de uso de bebida alcoólica, outros, às vezes, por velocidade incompatível com a via, que acaba o motorista perdendo o controle, e outras situações aí, no caso, as pessoas que passam mal em alguma região que não tem ali o guarda-corpo, porque o rio ele corta em boa parte da cidade, pela Avenida Luiz Boalha. Então, assim, nesse trecho aí, onde não há proteção do guarda-corpo, as pessoas, às vezes, podem passar mal durante a caminhada, durante a corrida, elas têm um cuidado de caminhar mais afastada ali, né, de onde ela poderia ter o acidente ou cair ali dentro do rio.